Vem cá, esperto, vem cá. Vem aí, parceiro. Vem, rapaz, quer sombra e água fresca? Quer moleza? De lado aqui, bacaninha. Bom dia. Sou a dona da casa. Sou a outra, não tenho mãe nem pai. O nome é a senhora? Maristela. Ah, dona Maristela. Olha, eu sou assistente social. A senhora podia sair um pouquinho para eu conversar um pouquinho com a senhora? Sou aqui o quê? Aqui nós somos do serviço de ressocialização. Não, só um pouquinho aqui. Tá bom, tá à vontade aqui. Nós somos do serviço de socialização, ressocialização dos presidiários, certo? Sim. E o governo está fazendo agora esse projeto para ressocializar os presos junto à sociedade. Então a senhora foi sosteado o número da sua casa para a senhora ficar um tempo com o preso. Pouco tempo, é uma coisa de experiência, até ver se ele realmente se sociabiliza novamente. Mas ele já está recebendo tratamento psicológico, tudo direitinho. Eu ficar com o quê? Sim, com esse rapaz aqui, com o Caveirinha, que ele é um preso, que está se ressociabilizando na sociedade. Mas olha, ele é uma pessoa muito boa, é um preso exemplar. Não preciso de estar aqui, porque somente eu, esse meninozinho, e a mulher que trabalha aqui. E a senhora é sozinha? Só. A senhora tem quantas pessoas na família? Só na família eu tenho três. Um mora na Bahia, e dois moram aqui. Sim. Um médico e um advogado. Mas aqui na sua casa mesmo, não? Não, não é na aldeote, o outro lá no bairro. Então, pois é, até bom o homem em casa, não era, não? Não, mas eu não quero não. Mas olha, é o seguinte, a senhora tem que entender que esse tratamento que a gente está fazendo, esse projeto, é uma coisa muito boa, porque, além da senhora estar fazendo uma caridade, imagina que bem essa senhora não está fazendo, dando uma chance a um homem desse. Eu vou ajudar ela em casa, olhar a casa para ela aí. Não precisa isto, não. Meu irmão sempre vem aqui. É pouco tempo que ele vai ficar aqui, quase de dois, três meses, a gente acompanha, vem sempre aqui, não é, Cabeleiro? Mesmo se eu gostar, a senhora fica esse tempo? Mas não precisa estar aqui, não. Mas olha, não é precisar, é porque a senhora vai estar fazendo parte desse projeto do governo, vai estar colaborando com o governo. Mesmo assim, procurou outra pessoa. Mas aqui foi tão gostoso. Mas a senhora foi sorteada, aqui é o seu endereço. Posso entrar já, então? Não quero não. Não, olha. Posso entrar já? Deixa, deixa... Eu não preciso disto, não. Olha, a senhora não tem jardim aqui? Tem. Ele pode limpar a casa, limpar o jardim. Vai sair, não precisa, não. Olha, essas plantinhas, eu vou cuidar delas. Mas eu não quero de jeito nenhum, pelo amor de Deus. É uma pessoa boa, uma pessoa que... Mesmo por ser gente boa, mas eu não quero. Olha, ele entrou no... Pode ficar segura, eu garanto, olha. Até bom, porque vai fazer companhia para a senhora que é sozinha. Não, quero de jeito nenhum. Olha, dona Maristela. A sua casa vai ficar potregida, vai ficar, olha, porque ele é enturmado com o pessoal, né? Então ninguém vai tocar na sua casa porque sabe que ele está aqui. Eu não quero de jeito nenhum. Roubo, roubo nunca mais, porque ele conhece todos os ladrões, né? Não, mas roubo só. Doutora. Pois é. Doutora, eu entendo, ela pode assinar já? Eu já vou, então, já. Não, eu não quero fazer assinatura que você me dita. Mas ele gostou tanto da senhora. Tira a jama para me ficar solta. Olha, a senhora vai ver como ele não gosta. Ele é bonzinho. Ele não tem perigo. Eu só não quero... A senhora não quer, mas eu quero. Mas eu não quero quem manda aqui, só eu. Mas eu vou ajudar a mandar com a senhora. Mas eu gostei da senhora. A senhora é uma simpatia. Olha que zóio bonito. Dessa simpatia, dessa ajuda... Olha, ele está aqui com a polícia. Está vendo que é os policiais que confiam. Graças a Deus, seu policial. Muito juízo, hein? Dá um abraço aqui. Vai ficar direitinho. Vai, Catarina. Vai. Mas me dê um abraço. Estou livre. Estou tão livre. Olha, olha. Olha, tem a merda. Vem cá. Vai, Catarina. Não, olha. Olha. É o seguinte, a senhora vai me aceitar de coração. Eu vou ajudar. Você é empregada aqui? É, eu queria. Eu vou ajudar. Gostei de você também, para ser, viu? Gostei. Não tem medo não. É uma pessoa ótima. Olha que casa bonita que a senhora tem, Catarina. Mas eu não quero, pelo amor de Deus. Não, o que é isso? Eu não estou dizendo que não quero. E quando eu digo que eu não quero. Não, fique cá. Olha, dona Maristela, fique cá. Mas a senhora fica nervosa assim. Que a gente vai resolver direitinho. Digo que eu digo uma coisa e não me atende. E eu não estou dizendo que não quero. Oi. Eu vou me atir para ficar vigiana da casa. O que é que eu vou querer? Eu vou telefonar para o Edson. Não, não telefona para o Edson, não. Mas olha, por isso está aqui. A senhora vai fazer uma caridade para mim. Eu não faço dessas caridades, não. Olha. Vamos embora que é melhor. Mas nem dois dias, uns três. Nem um dia, nem meio dia. É uma experiência, não custa nada a senhora fazer isso, mulher. Não, mas insistência, que você também é horrível. Mas mulher, eu estou... Se for um jovem que viesse para a casa dos outros, pode convocer, ela melhor o cão carregar. Oh, meu Deus do Jesus que tu... Olha, só faz com a nossa doutora. Lá no presídio. Você é empregada aqui, minha? Eu me dedico. Não quer uma ajudinha? Não. A senhora é bem estruturada, já tem a residência fixa. Mas eu não quero do jeito, nem qualidade, nem vida. Obrigado, viu? Eu não quero. Eu vou... Vamos embora, quero ir embora. É o seguinte, olha. É uma brincadeira, fique calma. Fique calma. Dê a mão para mim. Não tem preso nenhum. Aí, olha, o menino me conheceu. Ele conheceu. Vem cá, chega aqui. Dá a cumprimento aqui, eu aqui, pronto. Esse aqui é o Ivo Holanda, aquele ator, toma tudo por dinheiro. Você foi maravilhosa. Eu sou o Carlinhos Aguiar, nós somos todos no programa Silvio Santos. A senhora foi a pessoa, os quais vão aparecer com a gente. Chama a produção aí. Oh, produção. Então, a produção vai falar com a senhora. Nós vamos sair fora, viu? Dá mesmo. Ok, obrigado. Obrigado.